Música Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoe a Mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha Mãe fecha a vontade divina em alma para que ela possa formar o primeiro lugar de seu trono e sua morada. Eu vou continuar o livro Fim dos Tempos, onde eu parei. Eu realmente até não sei se eu parei no capítulo 13, mas eu abri aqui e foi aqui que deu. O som não sei se vai estar bom, pelo fato que eu estou sem o fone de ouvido também. Então, os outros eu fiz tudo com fone de ouvido, mas eu estou sem ele aqui. Eu estou na minha casa e ele está em outro lugar, esse fone. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o capítulo 13, que é bem forte, né? A queda de muitos padres. Vamos ler. 23 de julho de 1943. Jesus diz. Quando chegar a hora, muitas estrelas serão varridas pelas espirais de Lúcifer, que para prevalecer precisa diminuir as luzes das almas. Isso será possível porque não só os leigos, mas também os clérigos perderam e perdem cada vez mais aquela firmeza de fé, de caridade, de força, de pureza, de desapego das tentações do mundo, qualidades necessárias para permanecer dentro da esfera da luz de Deus. Então, aqui Jesus está falando que muitas estrelas serão varridas. Então, elas serão o quê? Apagadas, né? Então, Lúcifer vai apagando, tirando, né? Eu vou continuar aqui porque o que eu tinha entendido, as pessoas mesmas serão canceladas, né? Então, aqueles que levam luz serão cancelados. Então, Lúcifer vai tentar cancelar mesmo, né? Então, ele vai cancelar para que não se brilhe mais a luz. Mas ele está falando, Jesus está falando aqui, isso será possível porque não só os leigos, né? Então, é os leigos e os clérigos perderão o quê? A fé, né? A caridade, a força, a pureza. Então, eles estão perdendo o quê? Perdendo a fé mesmo em Deus, né? Então, deixar o Deus de lado, né? As coisas de lado e se apegar aqui, ó. E pegar as tentações do mundo. Então, estão o quê? Caindo nas coisas do mundo. Então, caindo no mundo. Então, quando a gente começa a entrar muito, né? Se a gente fica muito no mundo, a gente começa o quê? Se afastar de Deus, né? Não tem mais firmeza da fé, de caridade, de força e de pureza. Você entende, Maria? Quem são essas estrelas de que estou falando? São aquelas que eu defini como sal da terra e luz do mundo. Meus ministros. O plano da ardilosa malícia de Satanás é apagar, varrendo-as. Essas estrelas que são luzes que refletem minha luz para as multidões. Se, apesar da luz ainda emitida pela igreja sacerdotal, as almas estão afundando cada vez mais na escuridão, pode-se adivinhar que a escuridão conduzirá as multidões quanto mais estrelas morrerem em meu céu? Sério, né? Então, Jesus está falando. Então, imagina. Se a igreja está como está. Se tem ainda sacerdotes bons. Jesus está falando que ainda tem, né? Ainda tem luz. Ainda tem. Mas, mesmo assim, a igreja está se afundando, né? O que é a igreja? Os membros, os leigos, né? Está tudo se afundando. Quanto mais, quando não tiver quem os ilumine, né? Satanás sabe disso. E espalha suas sementes para preparar a fraqueza do sacerdócio. Para ser capaz de varre-lo facilmente para os pecados. Não tanto dos sentidos como de suas mentes. Em um caos mental, será fácil para ele provocar um caos espiritual. No caos espiritual, os fracos, confrontados com as torrentes das perseguições, cometerão o pecado da fraqueza de coração, quando negarem a fé. A igreja não morrerá, porque eu estarei com ela. Mas, ela passará por horas de escuridão e horror, como as da minha paixão. Horas multiplicadas no tempo, porque assim deve ser. É necessário que a igreja sofra o que seu Criador sofreu, antes de morrer, para ressuscitar em uma forma eterna. Deve ser que a igreja sofra muito mais, porque não é, em seus membros, perfeita como seu Criador. E eu sofri por horas. Deve sofrer por semanas e semanas de horas. Nos primeiros tempos, a igreja foi perseguida e alimentada por um poder sobrenatural, em seus melhores filhos, e então ela surgiu. Ela terá a mesma sorte quando vierem os últimos tempos, nos quais ela existirá, subsistirá e resistirá à maré satânica e às batalhas do anticristo com seus melhores filhos. Uma seleção dolorosa, embora justa. Gente, olha que coisa mais linda que Deus está falando. Então, assim, estou falando que a igreja vai passar por escuridão, vai passar pela paixão como ele passou, porque ele é o Cristo, ele passou, então a igreja também passará. Então, ele está falando que vai passar, só que ela não morrerá porque eu estarei com ela. Então, não vai morrer. E aí, o que ele está falando aqui? Então, no começo, quando surgiu a igreja, então, ela foi perseguida também, né? Ela é, aqui, e alimentada por um poder sobrenatural, em seus melhores filhos. Então, ela surgiu. Então, Jesus foi selecionado também, filhos, e ela surgiu. E nos últimos tempos, ela também será perseguida, né? E Jesus também preparou uma seleção dos seus melhores filhos, né? Em um mundo em que tantas luzes espirituais terão morrido, é lógico que aí comece abertamente o breve, mas terrível reinado do anticristo, né? Então, assim, muitas luzes terão se apagadas, né? Então, a gente fala morrido, como que morreu, né? Não sei, vamos ver se Jesus fala. Porque será que é morte física? Ou será que é uma morte espiritual? Então, porque muitas luzes espirituais terão se apagado. Porque, assim, a gente vê o que hoje? Pessoas sendo canceladas mesmo, né? Então, a gente vê ali que a pessoa, é o que eu mais vejo hoje, né? A perseguição. Vocês pensam que não tem? Tem muita. Muita, muita, muita. Hoje eu tava vendo, tava no Instagram ali, aí apareceu um rapaz índio. Ele é índio, de verdade, mora numa tribo. Aí ele tava, ele vai respondendo perguntas ali da tribo e tal. E aí ele fala assim, nesse vídeo até que eu vi, que apareceu pra mim, ele tava com mais dois irmãos. E ele fala que ele é cristão e os irmãos dele também é cristão. Meu Deus do céu. Gente. Aí depois eu dei uma olhada mesmo nos vídeos dele. que ele faz perguntas, né? As pessoas fazem perguntas e ele responde. Por ele ser cristão, os comentários, um monte. É assim... Nossa, como que pode existir um índio cristão? Foi perseguido quando os portugueses colonizaram o Brasil. Como é que ele pode ser cristão? Sendo que aqueles que o perseguiram, mataram, né? Aqui no Brasil. Então, foi os cristãos que colonizaram o Brasil, né? Na época lá, de Portugal. E diz assim, a história é que mataram muitos índios. Porque assim, a história também é assim. Que eles mataram porque assim... Eles obrigaram os índios a ser cristãos. Católicos. E católicos ainda. Mas ele, pelo que eu vi, não é católico. Ele é cristão. Mas não é católico, não. Acho que ele não é católico. Mas ele é cristão. Meu Deus, o tanto de comentário sobre isso. Aí eu fiquei pensando assim... Meu Deus, eu fui olhando um pouco mais os vídeos dele. Por causa dos comentários mesmo. Eu falei, meu Deus, quanto ataque. Só porque ele se denomina cristão. Por ele ser índio. Ele tá escolhendo ser cristão na liberdade dele. Ele não tá sendo imposto, como foi no começo e tal, né? Mas o ataque é muito forte. Muito forte. Muito forte. Daí eu fiquei pensando... Nossa, Deus tem que dar uma força mesmo pra ele. Pra que essa luz não se apague. Porque, na verdade, ele tá sendo luz. Ele tá sendo luz. Ele tá... Ele fala abertamente. Daí fizeram uma pergunta pra ele sobre o carnaval. E ele falou assim, eu como cristão, pra mim é uma festa do diabo. Ele falou abertamente isso. E realmente, né? Eu concordo com ele. Pra mim, eu sendo cristã, eu olhando aí a festa aí, essas escolas de samba aí. Meu Deus, tudo que eu vi do carnaval, pra mim é uma festa. Totalmente do diabo. Totalmente diabólica. E ele falou isso. Nossa, meu pai amado. Só que ele tá tendo coragem, né? Eu pensei assim, nossa, pelo menos ele é corajoso, né? Ele não tem... Ele não nega a fé dele. Então, aqui, Jesus tá falando, né? Que assim... Que negarão a fé, né? Que negarão a fé. Mas ele tá... O quê? Ele não tá negando a fé dele. Então, ele tá sendo um cristão sustentado por Cristo. E ele falou, declarou que... Que ele se encontrou em Deus. Então, assim... As palavras dele, né? Mas é... Assim, é uma coisa que chamou muito a minha atenção. Ele falou, nossa, Jesus. Então, agora, lendo aqui... É uma estrela, né? Não deixa de ser uma estrela que ilumina. Em meio a tanta escuridão. Tantas trevas, né? Mas, assim, Deus fala. Tá falando aqui. Então, ele selecionou filhos. Tem uma seleção de filhos, né? Né? Então, assim... Ali, com um exemplo claro pra mim. Em um mundo em que tantas luzes espirituais terão morrido. É lógico que aí comece abertamente o breve, mais temível reiníduo. O reinado do anticristo. Né? Então, assim... Tá sim, né? O reinado do anticristo tá sim. Né? Ele tá no meio. Já sim. Já tá querendo apagar as estrelas. Sim. Tô vendo isso a todo dia. A todo momento. Tá? Se você se declarar cristão hoje... É... Você tá sendo perseguido. E muito perseguido. Tá? Já tá sim. Tão tentando apagar. Sim. Né? E sim, o reinado... Deus tá falando que é breve. Mas... Sim. Pra mim, o reinado já começou assim. Gerado por Satanás. Assim como Cristo foi gerado pelo Pai. Então, vamos lá. O breve e mais temível reinado do anticristo. Gerado por Satanás. Né? Então, tudo ele copia Deus, né? Então, ele vai gerar... Assim como Cristo foi gerado pelo Pai. Cristo é o filho do Pai, gerado pelo amor com pureza. Né? Cristo é o filho do Pai, gerado com amor com pureza. Aí Satanás imita Deus, né? O anticristo será o filho de Satanás, procriado pelo ódio com tripla impureza. Né? Muito forte. Como azeitonas entre os moedores da prensa de azeite, os filhos de Cristo serão perseguidos, espremidos e esmagados pela besta gananciosa. Mas não são engolidos, porque o sangue não os deixará corrompidos no espírito. Como os primeiros filhos, os últimos serão ceifados como feixes de grãos na terrível perseguição. E a terra beberá seu sangue. Mas para sempre abençoados por sua perseverança, são aqueles que morrem fiéis ao Senhor. Então, aqui Jesus está falando claro, né? Que serão como os primeiros, né? Então, serão perseguidos, mortos, derramarão seu sangue, mas não serão corrompidos. Tem filhos selecionados, né? Jesus selecionou almas que ele... Selecionadas, né? Ele falou ali, tem filhos. Né? Que ele selecionou, porque ele não vai deixar. E ele vai estar com eles. Vai estar com a gente, né? Não sei quem que... Quem, né? São, né? Quem vai ser esses filhos que passarão, né? Por isso. Jesus deve julgar tudo. Então, aqui vamos para o 14. Jesus deve julgar tudo. Então, vamos lendo. Porque é assim. Eu estou lendo aqui agora, não sei. A leitura, né? Só por si só, ela é tão assim clara, né? Jesus fala as coisas claras aqui. Então, vamos lendo para ver onde a gente para aqui. Jesus deve julgar tudo. Então, do dia 26 de julho de 1943. Jesus diz. Eu digo a todos vocês que eu sou a voz do Pai e que falo em seu nome. Eu digo a todos vocês que eu sou aquele a quem todo julgamento foi encaminhado pelo Pai. Então, quem julga é Jesus. Quem vai julgar tudo é o Pai. Jesus é a voz do Pai. E fala em seu nome. Então, Deus Pai deu... Aqui, ó. Encaminhado para Jesus todo julgamento. Interessante, né? Porque a gente pensar no julgamento de Cristo. Se ele morreu do jeito que morreu por nós, né? Então, a gente sabe que aqui o julgamento é de amor. Então, assim, é um julgamento. Jesus vai julgar com amor. Por mais que... Eu estou pensando aqui, né? Ele estava falando ali em cima. É um tempo terrível. Minhas almas tudo caindo no mundão. Mas quem vai julgar é Jesus. E Jesus... Ele é misericordioso, sabe? Ele tem amor. A gente sabe que as almas vão sim. Que as que se arrepender vão sim. Passar pelo purgatório. E ele sofre por isso. Mas eu fiquei pensando, assim... Que... Jesus, ele... Ele morreu por nós, né? Então, ele deu todo o seu sangue. E ainda falou que é na cruz. Pai, perdoa. Perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Até eu estava pensando nisso hoje, sabe? Em vendo tanta coisa. Tanta coisa, sabe? Que eu tenho visto esses dias, né? Assim, do carnaval. Né? Muita coisa ali do carnaval. Então, as pessoas falam... Ah, isso aqui é minha vida. Isso aqui é a maior alegria. Sabe? Tudo é enlameada mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu olho e falo... Meu Deus, é pura ignorância. Tem muita ignorância no meio, entendeu? Tem muita parte daquele povão ali mesmo... Que é pura ignorância. É puro descontrole. Tem muita coisa no meio. Muita sujeira, sabe? Que as levam aquilo. Assim, eu fiquei pensando... As pessoas, às vezes, elas não têm nem noção do que elas estão falando. Sabe? Elas não têm nem noção, às vezes, do mal que aquilo é. Entendeu? E aí, eu fiquei pensando nisso, sabe? Falei, Deus... Se a gente for ver o tanto de pecado, né? A gente fala, assim, pra Deus acabar com o mundo agora. É sério, né? Se a gente for olhar só essas coisas, a gente fala... Meu Deus, acaba com o mundo. Mas aí, eu estava lembrando Jesus na cruz. Ele olhou aquelas pessoas. Ele viu a tamanha ignorância. Então, Jesus, ele foi julgado pelos sacerdotes. A gente sabe que foi pelos sumos sacerdotes judeus. Eles tinham conhecimento. Mas o povão que estava ali não tinha, né? Tinha. É pura ignorância, né? E aí, Jesus, assim... Ele olha na cruz e vê que há tanta ignorância que é o homem. Tanta ignorância que o homem está. Por que eu fiquei pensando, sabe? Que foi Jesus? Eu estou tendo a oportunidade de conhecer muita coisa. De saber muita coisa. Mas eles não sabem. Né? Eles não sabem. Eles não têm a mínima ideia. De tanta lama e de tanta sujeira que estão se afundando. De tanta coisa. Tão prejudicial à alma deles, né? E aí, eu fiquei pensando nesse povão, assim, no carnaval. E eu me lembrei da palavra de Jesus. Perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Você entendeu? Lembrei dessa palavra de Jesus, assim, eles não sabem. Não sabem. Né? Eu falo assim, é uma graça muito grande a gente ter esses livros, ter esses conhecimentos. Porque, se a gente for pensar, igual Jesus está falando aqui. Aqui, era 1943. Eu não sei se Jesus estava falando aqui nessa época. Falando pra Maria Valtorta, né? Sobre os sacerdotes aqui, que ainda tinham algumas estrelas, né? Mas, agora, a gente vê muito poucas mesmo. Nosso tempo é muito pior, talvez, que no tempo dela. Né? Então, assim, que não iluminam mesmo. Que não entregam as palavras puras de Jesus pro povo. Que não divulgam, que são igreja, né? A gente vê isso. A gente vê isso na igreja, né? E a gente vai na missa, vai em algum lugar. Você não vê nenhum sacerdote, assim, procurando mesmo esse aprofundamento de conhecimento das místicas católicas, né? Que a gente tem, dessas vidas vítimas mesmo. Elas foram vítimas. Não tem como negar. Não são pessoas que se negam quem elas foram, entendeu? Não tem como negar. Eu falo isso porque, muitos anos, eu era ignorante. Eu não tinha nem conhecimento que existia essas pessoas. Eu não conhecia. Muito tempo da minha vida, eu conhecia os santos comuns, assim, que todo mundo conhece, sabe? São Francisco, Santo Antônio, a Santa Terezinha ali. Vocês estão entendendo? Só aquele santo ali, que às vezes é comemorado, um negócio assim. E um pouco deles lá. Mas essas místicas acamadas, que ficaram acamadas, que escreveram esses diários aqui, que escreveram esses livros ditados da boca de Jesus, meu Deus, demorou muitos anos. Porque daí eu fui conhecer a primeira mesmo, foi a Santa Faustina. Pra vocês terem uma noção, porque daí eu rezava o Terço da Misericórdia, daí eu passei a conhecer ela. Mas depois eu vi infinidade de tantas que tem, que ficou acamada, né? Provada, comprovada pela igreja, que era Jesus que falava com elas, que eram almas vítimas. E que tem esses livros escritos. Eu fui descobrir só agora, né? Depois, outro tempo, eu tinha umas que eu ficava sabendo, né? Pelo YouTube, eu comecei a ver uns canais católicos, assim, né? E aí eles... Leigos, tá? Não foi da boca de sacerdotes, não. Foi leigos. Pessoas comuns como a gente. Como a gente mesmo. Igual eu, assim, que não tem experiência de falar nada. Assim, não tem... Nada, assim. Não tem teologia, não tem nada, né? Que vem e se prontifica, assim, mesmo a ler pro irmão, pra ele ver que conhece, que existe, né? Essas palavras de Jesus. Que existe essas palavras puras de Jesus. E que veio de Jesus, né? Então, eu conheci assim também. No YouTube. Né? Então, assim... É isso, assim, que eu tô falando, porque... Porque eu fiquei pensando assim mesmo. Então, tem poucos que conhecem e uma multidão que não conhece. Né? É puro ignorante. E tem aqueles que conhecem, né? Tem os servos mesmo de Satanás que procura fazer de tudo pra que o povo não conheça. Né? Pra que as almas se percam mesmo, né? Eu vou continuar falando. Vou continuar lendo. Desculpa. O 15. A respiração da besta. 28 de julho de 1943. Jesus diz... Em um mundo como o seu, é tão difícil para mim, encontrar as almas dos discípulos. Olha Jesus se lamentando aqui, ó. Né? E é ainda mais difícil encontrar, mesmo entre as crianças, as almas das crianças. Presta atenção. Isso aqui é muito triste. O hálito da besta corrompeu tanto vocês, que matou a simplicidade, confiança, inocência, na qual descansa, mesmo nas almas das crianças. Gente, isso aqui é tão sério, é tão sério, que realmente, desde pequeno, estão tirando a inocência das crianças. O que as crianças veem hoje, o que elas têm acesso hoje, das coisas, é, tira totalmente a inocência. Não tem simplicidade, vai tirando tudo isso daqui, tudo isso aqui, ó. Matou. Né? E os pais permitem. Os pais não ensinam. Não ensinam. Eu tô falando assim, porque eu vejo, né? Eu já vi coisas horríveis, assim, que você vê os pais, é, onde eu fui caminhar aqui na avenida aqui, é no domingo isso. E tem até hoje, então eu não fui mais. Os pais colocam ali aqueles carros de som, colocam narguile, dança funk, rebolando pro lado da rua, com o bebê de colo, recém-nascido, vi vários, não foi poucos não, não foi pouco, não foi um ou dois. Crianças pequenas em volta de tudo isso, então elas já crescem com bebida, com cigarro e com esse tipo de música. Né? Com esse tipo de... É... Já desde pequeno. Então, você acha que isso não tira a inocência da criança? A pureza da criança? Né? Aí você fala assim, e a confiança? Gente, eu também presenciei, uma vez que eu tava na praia, era criança pequena e ele estava nessa situação, nesse ambiente podre. O pai, mais o pai gritava com aquele moleque, meio que batia, eu não lembro que... Aquele pai judiou tanto de uma criança e ela era pequena. E a mãe, pra ficar de boa lá no mar, ela nem... tava nem aí pra interceder, pra intervir. E aquela criança chorava e chorava e chorava e chorava e o pai, o beudo, só judiava da criança. Assim, assim, eu fiquei com vontade de intervir, sabe? Assim, de falar pra não gritar, só que... Dava pra ver que era gente muito barra pesada, sabe? Só tava eu e meu marido ali, eu fiquei assim, sério mesmo, eu fiquei com um pouco de medo, assim, eu não tive coragem, sabe? Mas daí eu até comecei a pedir pra Deus ajudar, porque eu falei, meu Deus, que ambiente, que judiação. Então, essa criança só apanha, só leva gritos, só leva... e ele era pequeno demais. Ele era pequeno demais, era uma criança pequenininha. Inocente ainda, assim, sabe? Então, aquilo, assim, eu fiquei horrorizada. E aí eu pedi, sabe? Daí veio a mãe ali, uma outra pessoa pegou ele na mão e levou ele um pouquinho, ele no mar, sabe? Tirou. Eu falei, graças a Deus, eu não tive coragem, porque era muita... Eram vários homens que tava assim, barra pesada, você via, sabe? Que era... Tava tudo bêbado. E as mulheres também bebendo e só tava eu ali com o meu esposo e eu... Nossa, doía no meu coração, doía. Mas, então, assim, então são coisas assim... Como que as crianças vão... Só Deus, né? Só Deus, né? Misericórdia de Deus pra permanecer nessa pureza, Jesus não encontra. Isso que eu tô falando, tá difícil encontrar. Até nas crianças uma alma pura. Até nas crianças já tão trazendo elas desde pequeno pra esse mundão, né? Eles tão abrindo o mundão e enfiando elas lá dentro do mundão, né? Porque antigamente as pessoas... Elas iam atrás do mundão, mas dentro de casa eu não encontrava um mundão. Eu não encontrei mundão dentro da minha casa. Se eu fui pro mundão, eu fui procurar fora, né? Mas não dentro de casa. Dentro de casa não tinha. Então, assim, é complicado, né? 16. A profecia de Isaías sobre o homem mau. 29 de julho de 1943. Jesus diz... A pessoa deve ser capaz de ler o livro, não com os olhos, mas com o Espírito. Então, o conhecimento sobrenatural que o inspirou é iluminado com a luz da verdade. Mas para obtê-lo, é necessário ter o Espírito unido ao meu Espírito. Então, é o meu Espírito que o conduz. Então, assim, pra ler, né? Jesus tá falando o quê? É necessário ler o livro, não com os olhos, né? Mas com o Espírito. Então, ser iluminados o quê? No Espírito. Então, o conhecimento sobrenatural que o inspirou é iluminado com a luz da verdade. Né? Pra entender o que Isaías escreveu na profecia, é necessário ler com o Espírito. Ler com o Espírito Santo. Olha aqui, ler com Jesus, ó. Com o meu Espírito, o Espírito Santo. Meu Espírito que conduz. Agora, olhe nas páginas de Isaías. Vamos tomar como uma tessela de mosaico as palavras dos capítulos lidos juntos. Ah, eu já vi o que é isso. Isso daqui, aquelas pecinhas. Você já viu como é que monta o mosaico? Que é cheio de caquinhos. Cheio de caquinhos e parece um quebra-cabeça. Né? Então, aqueles caquinhos lá, essa palavrinha aqui, ó. Opa! Essa palavrinha aqui é uma tessela de mosaico. Então, é aquelas pedrinhas lá, aqueles caquinhos, né? Que vai juntando e montando a figura do mosaico. Então, é necessário, né? Então, vamos lá. Então, é necessário montar um quebra-cabeça. Agora, olhe nas páginas de Isaías. Vamos tomar como uma tessela, né? Como umas pecinhas de quebra-cabeça. As palavras dos capítulos lidos juntos. E vamos alinhá-los com visão sobrenatural. Então, aqui Jesus vai ler, né? Então, vai trazer a visão sobrenatural. Eles parecerão mais claros para você. Comece com aqueles que indiquei a você como culpados. Tenhamos piedade do ímpio, mas ele não aprenderá a fazer justiça. Na terra dos santos fez coisas iníquas e não verá a glória do Senhor. Tenhamos piedade do ímpio. Vamos lendo para ver o que Deus vai trazer, né? Mas ele não aprenderá a fazer justiça. Então, o ímpio não aprenderá. Vamos ver que é uma pessoa ímpia? Vamos ver que é um ímpio? Eu vou ver se significar. Às vezes eu gosto de ver, porque a gente pensa que é uma coisa e a hora que vai ver, a gente entende até mais... É mais profundo, né? Ímpio que é que ou aquele que é desapiedado, desumano, cruel, bárbaro. Hum, vamos lá. O que é ímpio na Bíblia? Vamos ver. Ímpio com acento é também um adjetivo que significa herege, incrédulo, aquele que não tem fé. É também um indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso comum. Ou ainda aquele que ofende a moral e a justiça. É uma pessoa que age com libertinagem, que abusa da liberdade. Então, o que que Deus está falando? Tenhamos piedade, mas ele não aprenderá a fazer justiça. Então, o ímpio, infelizmente. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que governam o meu povo que está em Jerusalém. Pois vocês disseram, fizemos aliança com a morte e fizemos uma aliança com o inferno. O flagelo passa, não deve cair sobre nós, pois colocamos nossa esperança em mentiras e pela falsidade somos protegidos. Então, isso que Deus está falando é o pensamento dos homens escarnecedores. Eles acreditam nas mentiras, nas próprias mentiras. São falsos e acham que são protegidos por elas, né? Pela aliança que fez com o inferno. Eles acham que Satanás vai proteger eles. E vocês pensam que eles não pensam isso? Você fala, ah, você é enganado por Satanás, como é que eles vão ver isso? Não vê. Eu já vi um satanista falando, ele gosta. Ele gosta do pai que ele escolheu. Ele acha lindo a libertinagem, igual a gente falou aqui, né? Do ímpio. De fazer todas as coisas erradas do mundo, né? Que é em relação ao sexo, droga, tudo que a gente sabe que é errado. E ele gosta, né? Ele tem essas felicidades momentâneas. Mas ele acha que o inferno é assim também. Ele vai poder fazer tudo o que ele quer. Entendeu? É mentira. Né? Hora que ele sair dessa terra onde Deus não sustenta mais, onde Deus se retira totalmente. Porque ele pensa que Deus não está ali sustentando ele. Mas Deus ainda está, porque a gente já aprendeu. Né? Na divina vontade. Toda pessoa que está viva na terra, Deus está sustentando ela. Mesmo ela está sendo um marco. Porque daquela maldade a gente sabe que Deus sempre tira um bem. Ele ainda a sustenta porque ele se serve dessa maldade. Deus se serve. Não porque ele quer. Né? Mas porque ele vai, ele renova com coisas boas. Né? Ele aproveita dessa liberdade que ele deu. E o homem escolhe fazer a maldade. Ele permite porque ele deu essa liberdade para o homem. E dessa maldade ele vai peneirando os bons, né? Vai purificando os bons com ela. Para aqueles que tem a chance, né? Em vez de ser bom. E ser purificado. Né? Só que eles acham que eles, eles, eles amam essa maldade deles, né? Eles acham isso o máximo. Então, eles falam assim, eu quero ser assim para sempre. Né? Então, eles falam, ah, Jesus, ele vai ter que se converter. Ele vai ter que mudar. Ele vai ter que ser bom. Ele não quer ser. Ele escolhe o pai dele como Satanás. E é verdade porque a pessoa falava declarado. Só que eu estive pensando essa semana, né? Foi exatamente por causa do carnaval. E aí, eu falei, Deus, é porque o senhor... O senhor sustenta. Esses prazeres todos, eles só vão ter aqui na Terra. Porque enquanto o senhor ainda o sustenta. Né? Então, quando Deus se retirar, eles vão ficar só porque é ruim. Eles estão sendo enganados. Né? Por si mesmo e por Satanás, né? Sua aliança com a morte será abolida. E sua aliança com o inferno não subsistirá. Quando o flagelo transbordante passar, você será pisado por ele. Só o vexame fará você entender o que você ouve. Olha aqui. É isso que eu falei. Deus não vai sustentar. A hora que chegar ali, ó. Ó. Né? Então, a hora que a sua aliança com a morte, né? Então, o flagelo chegou, ele vai ver que vai passar e vexame. E agora não zonde, para que seus laços não sejam estreitamente amarrados. Ai de vós que tenham o coração profundo, que escondem o vosso conselho do Senhor. E as suas obras são as escuras e dizem. Quem nos vê e quem nos conhece, esse seu pensamento é perverso. Então, quem tem o coração ruim, mas se esconde, né? Faz as coisas às escuras. É que se esconde. Faz o mal, mas fica escondido. Ai de vocês, filhos apóstatas, que se aconselhariam e não de mim. E começam uma teia e não pelo meu espírito, para que acrescentassem pecado sobre pecado. Apóstatas, né? Que se aconselhariam e não de mim. Então, tudo isso aqui que está descrevendo é os ímpios, né? Então, ali que eu li sobre os ímpios, né? Eles são herégeos, são um monte de coisa. Portanto, assim diz o Santo de Israel. Por que rejeitaste essa palavra, e confiaste na opressão e no tumulto, e se apoiaste nela? Portanto, esta iniquidade será para ti como uma brecha que cai, e achada em falta no alto da parede. Pois a sua destruição virá repentinamente, quando não for procurada, e será quebrada em pedaços. Então, rejeitaste... Vamos lá. Vou ler de novo para entender. Por que rejeitaste essa palavra, e confiaste na opressão e no tumulto, e se apoiaste nela? Então, rejeita... Rejeita o que? Jesus, a palavra, Jesus é rejeitado. E confia no quê? Confia no mundo, né? Na opressão, no tumulto, nas paixões. Esta iniquidade será para ti como uma brecha que cai, e é achada em falta no alto da parede. Pois a sua destruição virá repentinamente, quando não for procurada, e será quebrada em pedaços. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, confiando nos cavalos e confiando nos carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são muito fortes, e não confiaram no santo de Ismael, e não buscou ao Senhor. Então, o Egito é terra de pagão, então a Bíblia é Egito, quer dizer terra de pagão, né? São os pagãos, era uma terra totalmente pagã, quando Jesus, né? Nossa Senhora fugiu com Deus lá, e São José fugiu. É uma terra totalmente pagã. Então, ali, a confiança não é em Deus, a confiança é nos homens, nas coisas. Olha, porque ele está falando, confia no carro, nos cavalos, em homens, né? Mas em Jesus, no santo, não, não busque. O Egito é homem, e não Deus. Está vendo? O Egito é homem, né? É pagão, é que confia no homem, né? É humano, e não divino, né? E os seus cavalos são carne, e não espírito. E o Senhor porá a sua mão, e o ajudante cairá. E aquele que é ajudado cairá, e todos juntos serão confundidos. Ai de vós que despojais, não sereis também despojados? E vós que desprezais, não sereis também desprezados? Quando acabares de despojar, sereis despojados, serão desprezados. Antes de falar sobre Deus e suas promessas, vamos comentar esta passagem. Que bom, né? Vamos conhecer a passagem. O coração do homem, a quem o profeta chama de ímpio, é uma mistura de orgulho, intimidação, rebelião. Então, olha que legal. Está explicando a passagem, né? A profecia de Isaías. Então, o coração do homem é ímpio. O que está no coração do ímpio? Orgulho, intimidação, rebelião. A luxúria tripla habita nele. O filho do anticristo, ele falou que tem a tripla, né? Luxúria. Nossa, a luxúria tripla. Orgulho, intimidação, rebelião. Olha aqui o filho do anticristo, ó. Orgulho, intimidação e rebelião. Não é o anticristo que é filho do que do orgulho, intimidação e rebelião. A luxúria tripla habita nele. Um trono no qual o maligno está sentado para encher de pensamentos demoníacos aquele coração que renegou a Deus e sua justiça. Nada pode sair deste coração, senão a iniquidade, porque seu rei é o espírito do mal, que concede triunfos de curta duração, pagos posteriormente com ruína eterna. Por que que é curta duração mesmo que aqui na Terra? Parecia que a vida dele inteira foi boa, né? Ele está na luxúria. É curto? A vida aqui na Terra é curta. Porque depois que passa a vida dele aqui, né? Ele não pode sustentar ele nesse triunfo. É queda? Enquanto o homem ímpio, que governa sob o sinal da besta, passa como uma torrente de tristeza e a corrupção na terra dos santos. E Roma é uma terra de santos. Ele leva outras pessoas mesquinhas e ímpias ao mal e atormenta os filhos do Senhor. É justo que o Senhor cubra a sua glória diante do ímpio, nesta e na outra habitação. Duas vezes o ímpio verá a minha glória e não a quererá ver, porque será terrível para ele, quando ele morre e no último dia. Então, eu lhe pergunto, o que você fez com o meu povo, com meus donos? Esta pergunta o lançará como uma flecha de um arco nas profundezas de onde ninguém pode sair. Então, pense. Então, quando morre, você vai fazer a pergunta. O que você fez com meus donos? Ele fez o quê? Orgulho, iniquidade, um monte de coisa ruim, né? Só ofensa. Então, isso, imagina. Só fez sujeira. Então, por isso que é uma flecha. Minha segunda Jerusalém terrestre é Roma. É uma terra querida na qual eu queria minha igreja. Então, vamos pensar aqui, né? A segunda Jerusalém é Roma. Por ser o centro do mundo, deveria ser tratada como uma relíquia reluzente por quem a dirige. Desprezar o comportamento de Deus de novo? Eles se alinharam, se aliaram ao crime mortal. Casaram suas almas com Satanás e pensaram, por meio de um sacrilégio tão voraz. Deixa eu ver aqui. E pensaram, né? Então, casaram suas almas com Satanás e pensaram. Por meio de um sacrilégio tão voraz em se salvarem dos flagelos pelos quais fazem os outros passarem. Não, a falsidade não salva. O pai da verdade diz a você. O senhor da falsidade o incita a isso e, num momento certo, se volta contra você para fazê-lo perecer. Eu sou aquele que salva e ninguém exceto eu pode. Você será despojado de sua falsa armadura bem na hora em que meu castigo o atingir. Porque é assim que Satanás se comporta. Então, você, na hora que vinha o castigo, será o quê? Despojado, né? Cairá, né? Essa armadura cairá. Vai ser tirado, né? Ele não pode se comportar de outra forma. Porque tudo que ele pode dar a você são sucessos fugazes. Só eu dou proteção que nunca terminam. E quando eu pareça salvar ou condenar, Satanás foge, deixando vocês sozinhos, ó filhos tolos do pecado. Né? Jesus na hora do julgamento, né? É que Jesus que julga. Então, quando, na hora do julgamento mesmo, aquele que sempre protegeu foge, né? Que eles pensam que estão protegidos por Satanás, né? E Satanás vai lá e foge. E deixa ele se virar com Jesus, né? Você vai entender quem é Deus e quem é Lúcifer. Apenas nas garras da tortura. Lição terrível. E quanto mais você pecar, mais dura será a garra. Porque há um limite, até mesmo para a minha bondade. Sem limites. Mais inteligente. Lembre-se disso. Você está... Eu vou... Peraí, eu vou parar aqui porque o Mário tá falando aqui. Há force frale Duda. Ok. Obrigado.